Rapaziada, no vídeo de hoje eu descobri como fazer um portal para o mundo de Naruto no Minecraft Pocket Edition Bedrock. Então antes de começar o vídeo, deixe seu like, que isso me motiva a estar trazendo caro menos mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu posto vídeos todos os dias. E cara, sim, no vídeo de hoje eu vou fazer um portal para o mundo de Naruto. Eu não tô sozinho, hoje eu tô com um amigo aqui que vai me ajudar. Cadê o Luke? Chega aí, Luke. E aí, mano? Suave, crente? Caraca, quanto tempo, Luke. Luke, você tá preparado para ir para o mundo de Naruto? Cara, então, mano, eu tô totalmente preparado para as novas aventuras, velho. E você tá preparado? Ah, eu tô. Rapaziada, então tá bom. Vou ensinar vocês a fazer o portal para o mundo de Naruto. Primeiramente você tem que colocar esse bloco aqui, aí você coloca dois aqui e coloca esse aqui. Luke, agora faz as honras aí, cara. Vai desse lado e eu faço desse, ó. Um, dois. Aí você tem que colocar aqui, né, Cris? Deixa eu ver, calma aí. Desse lado seu, agora do seu lado é azul e uma é laranja. Ah, você não tem, né? Pula, pula. Não, não tem. Pula, pula. Coloquei. Agora vai. Luke, coloca no meu, coloca no meu. Aqui, coloca aí no meu. Pronto, pronto. Boa. Cara, beleza. Galera, o portal tá feito. Agora você faz assim e você tá pronto, Luke. Eu tô pronto, velho. Tu vai. Que isso, Cris? Um, dois, três e... Caraca, Luke. A gente foi... Cadê você? Eu, eu, eu tô aqui embaixo. Eu tô vendo o seu Nika aqui. Cadê, cadê, cadê? Mano, a gente foi teleportado pro mundo de Naruto. O portal tá aqui. Caraca. Calma aí. Oi. Tem um baú aqui embaixo. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, 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 calma. Ah, e aí? Eita. Baú para heróis de outro mundo. Abre aqui, prova, gente. Caraca, tem... Tem um livro. Deixa eu ler esse livro, deixa eu ler esse livro. Tá. Olá, vocês foram teleportados para o universo de Naruto Jedi. Tô certo. Para voltar ao mundo de vocês, ambos precisam se unir e derrotar a Bijuu. Nosso mundo está correndo perigo e só isso pode nos salvar. Por isso, eu convoquei vocês dois. Tô certo. Eu sei que é uma missão difícil, então, por isso, deixei alguns itens, modos e dinheiro no baú. Espero que isso ajude. Assinado, Naruto. Cara, o Naruto assinou. Oi. Aqui tá cheio de dinheiro e olha o que eu descobri aqui no mundo de Naruto, cara. O quê? Nossa. Caraca. Tá bom, então, Luke. Oi. Vamos cumprir a nossa missão e derrotar a Bijuu. A Bijuu já tá até aqui. Ok. Escolhe um lado de itens. Pode escolher. Eu vou escolher aqui o modo aqui do Tencingan fase 1. Tô pegando aqui, Crazy. Caraca, então tá. Eu peguei uma Genkiyo do Sasuke, a roupa dos Uchihas e essas coisas. Tá. Caraca, tá lindão, hein. Crazy. Caraca, essa roupa. Mas, Luke, você sabe pra que serve esse dinheiro? Ó, ainda bem que você tem um amigo muito experto em Naruto. Isso daqui é pra você comprar sua arma. Vem aqui, vem aqui, ó. Vem aqui, Crazy. Ó, chega aqui, chega aqui. Me segue. Então, mano. Me segue aqui, me segue aqui. Aqui, aqui, ó. Cadê você? Aqui, aqui, ó. Eu tô aqui. Aqui. Ó, você vem e fala com a TenTen e escolhe a sua arma. Como eu sou um Tihra... Beleza. Eu vou escolher a Gambai. Como eu sou um Tihra, eu vou escolher a Gambai. Calma. Aí. Beleza. Pronto. Peguei uma Gambai. Caraca. Caraca. Olha isso. Como que eu falo? Caraca. Nossa. Deixa eu ver o que dá pra me comprar. Dá pra me pegar uma foice tripla. Uma... Nossa, é muita coisa, Crazy. É. Uma sama errada. Nossa. Escolhe uma, escolhe uma. Eu tô meio... Deixa eu ver. Muitas opções, Crazy. Eu vou pegar esse daqui, cara. Deixa eu ver. Vou colocar meu dinhinho aqui. Crazy. Olha isso. Nossa. Essa espada, velho. Então é isso. Tá. Nossa. Ô, Luke, você tá com Tencent Gun, né? Então tá. Vamos ver aqui alguns modos. Beleza. Ó. Vamos ver aqui alguns modos. E, ô, Luke. Vamos ver qual modos dá pra gente fazer. Eu tô fazendo aqui uma Crafting Table. Coloca aí. E como você tá com Tencent Gun, eu recomendo você tentar o Tencent Gun 2, cara. Vamos aí. Beleza. É, é fácil pra fazer o Tencent Gun 2. Se você matar alguns Haguromos, você já consegue fazer o Tencent Gun 2. E eu vou ver se eu consigo fazer com o Suzano. Deixa eu ver. Hum... Calma lá, calma lá, calma lá. Cara, não tô achando o Suzano, cara. Deixa eu ver. Su... Ah, achei aqui, ó. Calma aí. Tá, olha aqui. Achei o Suzano. Suzano 1. Tá, é fácil de fazer. Beleza. 2, o 3. Então é isso, Luke. Tá bem fácil pra gente fazer. Eu acho que custa usando o 2 ou o 3, eu já consigo tá fazendo. Então, Luke, já vamos parar de perder tempo e vamos começar a derrotar esses bichos aqui, cara. Olha o tanto de Haguromo aqui. Vamos, vamos. Vamos ver se a gente já consegue derrotar esses Haguromos aqui. Nossa Senhora, desexplode. Socorro. Caraca. Socorro. O que é isso? Não, os Haguromo... Levei uma explodida na cabeça. Eu também, cara. Levei uma explodida. Caraca. Tá, eu tô derrotando aqui os ninjas do Tihra, da minha espécie. Ô, Luke, você tá conseguindo lutar com os bichos aí, Luke? Pra você fazer o seu modo? Cara, então, mano. Acabou de acontecer o imprevisto, mas, cara, eu tô de boa. E você, velho? Cara, eu tô conseguindo fazer bem de boa aqui e eu já tô quase fazendo o meu modo, cara. Sério, eu tô quase fazendo o meu modo já, eu acho. Beleza. Não sei, eu acho, na real. Beleza. Beleza, Luke. É. Mano, eu recomendo você tentar derrotar os Haguromo, cara, só que eles são meio fortes. Acho que eles são os mais fortes daqui. Mas se você conseguir derrotar o Haguromo, você vai ficar muito feito. É, falta... Nossa, falta muito pra eu fazer meu modo, Luke. Caraca, falta é muito pra eu fazer o meu modo. Mas tá bom, acho que eu consigo fazer pra gente logo dar um fora daqui, cara. Salvar esse universo e dar um fora daqui. A gente precisa mesmo, mano, salvar esse universo, velho. Não, mas vai conseguir. Eu tô... Eu tô ligado, tô ligado, a gente consegue. Eu tô... Mano, eu acho que eu vou comprar mais algumas coisas aqui, né? Algumas coisas com a... Com a Tentei, porque eu acho que aquela espada não tá tão boa. Pra falar a verdade, gente. É, eu recomendo pra você fazer a foice tripla. Ou aquela espada grandona, sabe? Eu não sei o nome dela, elas são boas. Só sei disso. Eu vou... Eu vou comprar aqui a foice tripla. Então vai, compra aí a foice tripla. E eu tô aqui derrotando mais muito, mais muito bicho, Luke. Nossa, cara. Beleza. É sério, é muito bicho mesmo. Eu tô quase com... Meu Jesus. Meu Deus, tem muito. Tá muito povoado isso aqui. Tá? Nossa senhora, Luke. Caraca. Que insano. Tá. Eu acho que eu já tô quase conseguindo fazer aqui o meu modo, galera. E quando eu fazer o meu modo, eu vou ficar muito, mas muito mais poderoso. Falta apenas 5 giga chakra, Luke. Pra mim tá fazendo um dos modos mais fortes aqui, velho. 5 giga chakra. Nossa, Krim. Mas pra mim falta ainda, eu acho que muita coisa, hein, cara. É? Eu acho que... Ah, mas qualquer coisa eu te ajudo, cara. Porque eu já tô quase fazendo o Susanoo. Susanoo já é mais forte. Luke, eu já consegui meus chakra aqui. Eu vou tá fazendo o meu primeiro modo, cara. Olha aqui. Cara, então, mano. Vou falar pra você, velho. Tá difícil. Tá difícil de eu estar agora, amor? Nossa. Aham. Tá, cara. Mas relaxa. Não, relaxa, relaxa. Tá ligado que o Lukezinho... Lukezinho é brabo, né? Então pode crer, Lukezinho. Ó, vou confiar. Eu vou tá fazendo, então, só mais um modo, Luke. Aí, o que eu faço? Aí eu vou te ajudar, cara. Beleza. A fazer o seu modinho. Tá, tô quase fazendo o meu segundo Susanoo. Cara, com o segundo Susanoo... Tá, eu vou começar a matar o Hagoromo com o segundo Susanoo. Que ele dropa mais chakra. No terceiro Susanoo, Luke, é certeza, cara, que a gente derrota o Abiju. No terceiro Susanoo e você já custa o seu manto Tensei Gun. Caraca, apesar que tá bem facinho, viu? Porque eu vou falar pra você, agora eu só preciso dos 9 Giga Chakra que eu já vou conseguir o meu Tensei Gun fase 2, cara. Sério? Caraca, Tensei Gun fase 2 é muito forte, Luke. Então tá, com o Tensei Gun fase 2, aí eu faço o meu Susanoo fase 3. Aí a gente já consegue derrotar o Abiju, cara. Eu acho que a gente consegue derrotar o Abiju. Beleza. Consegui, Grazi. Conseguiu? Cara, eu tô com o meu Susanoo fase 2. Caraca, Grazi. É, tô com o meu Susanoo fase 2. Eu acho que é a nossa hora, hein? Eu acho que é a nossa hora agora, hein? Cara, eu acho que só no 3 eu consigo derrotar o Abiju. Acho que só no Susanoo 3, cara. Isso. Mas eu vou ver se eu derroto alguns Agoromo, o Luke. E derrotando alguns Agoromo já fica bem mais fácil pra gente tá pegando mais Chakra. Os Agoromo dá muito Chakra, meu Deus, olha isso. Isso daqui é uma infestação ninja, cara. Isso daqui é uma infestação ninja, mano. Mano, tem muito ninja aqui, velho. Caraca, Grazi. É, você tá até muito ninja, olha isso. Nossa Senhora. Você vai dar conta? Deja, já limpei aqui tudo, cara. Nossa Senhora. Aqui tem uma infestação ninja, cara. Olha isso, é muito ninja, velho. Beleza, eu vou matar... Caraca, Grazi. Mano, olha essa piscina. É uma piscina de ninja. Ô, Grazi. Oi. Ô, Grazi, mas você percebeu que a gente era pra gente ajudar com o Noah, só que a gente tá matando os ninjas de Konoha? Não, é que esses daqui são ninjas do jogo. Os ninjas de Konoha, os ninjas reais estão escondidos. O Naruto levou eles pro esconderijo. Ah, entendi agora. Verdade, viu? E desse pessoal aqui são do mal, né? É praticamente isso. São os famosos NPCs, Luke. Ok. Pode chamar esses dois aí de NPC. Nossa, tem muito Hagoromo aqui, cara. Com o Hagoromo eu não aguento, Luke. Consegui aqui. Olha o tanto de ninja que tem aqui na piscina. Tô fazendo a festa aqui, Chris. Aí você já faz os seus Diga Chakra. Você precisa de quantos Diga Chakra pra voltar fazendo o seu modo? Hum, eu preciso de nove. Já tô aqui com um pack de Nano Chakra. Acho que dá, já. Tá preula. Não, acho que não, hein? De nano? Acho que não. Aham, acho que já dá, já. Pronto. Caraca, você quer ficar longe da Hagoromo? Tô fazendo a festa aqui porque eles têm medo de mim, Chris. Eles têm medo de você? Então é isso. Tem. O Hagoromo tem medo do Luke, rapaziada. Você é louco. Tá. Luke, agora eu tô muito forte. Nossa. Não, eu acho que falta só mais um pouquinho, Chris. Não, eu tô muito forte, Luke. É sério. Caraca, eu também. Eu tô ao extremo de forte. Eu tô com Suzano O3. Eu quero um vezinho. Tô com Suzano O3, cara. Deixa eu ver se eu tô dando no Hagoromo. Ah, mas eu não continuo dando muito dano no Hagoromo, cara. Hagoromo é muito forte, Luke. Nossa. Ele é mais forte que a Biju? Eu acho que não. Não, eu acho que também não. Tá. Eu tô até que dando bastante dano no Hagoromo. É coisa tipo de eu matar N em um minuto e pouco. O Hagoromo, cara. Caraca, velho. Tô quase. Então, mano. Eu também, cara. Eu só falta... Nossa, ele dropou muita coisa. Ele dropou muita coisa. Caraca, velho. Pronto. Caraca. Foi muita coisa que o Hagoromo dropou. Cara, eu não aguento mais matar ninja também, velho. Cara, eu não aguento... Eu também não, Chris. Você já tá quanto aí pra você fazer essa moda? Então, mano. Eu já tô aqui com 7 giga chakras. Faltou só mais 2 e fica tranquilo. Tá. Eu acho que eu consigo matar, então. Nossa, 14. Mano, eu tô com 20 giga chakras, Luke. Caraca. 20. Mas eu vou usar alguns aqui e... Pronto. Caraca, Luke. Nossa, eu tô muito forte. Cadê você? Eu tô aqui onde a gente achou o baú dos heróis, velho. Tá. Eu tô voltando aí. Eu tô voltando pra ir. Crazy. Você vai ver o Luke com o Tencent Gun faz oito. Nossa. Luke, e olha o meu modo. Olha o meu modo. Deixa eu ver. Mostra o que ele... Olha aqui. Caraca, olha o doidão. Então, mano. É muito forte. Eu acho que dá pra gente derrotar a Biju. Vem aqui, então. Ó. Vamos derrotar a Biju aqui, ó. Vamos lá em cima, lá em cima. Onde tá o portal? Vamos lá, vamos lá. Eu quero voltar pra minha casa já, Luke. Vai, chega aqui. Eu também quero. Cadê você, Granny? Tô aqui, aqui, ó. Ah, você tá lá no portal. Tô chegando aí, Granny. Sim, tô no portal, tô no portal. Chega aí. Luke, eu já posso soltar a Biju? Pode. Crazy, é a nossa hora, mano. Dois. Olha aqui o portal quadrado, mano. E... Nossa, é a Chouman. Crazy. Nossa, vamos derrotar, vamos derrotar. Três, dois, um. Vamos, Crazy. Nossa, ela é forte. Nossa, é muito. Eu tô quase morrendo. Meu Deus. Eu tô bem, Crazy, eu tô bem. Foge, 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 foge. Beleza. Vamos recarregar nosso... Eu já tô recarregando aqui meu chakra aqui. O Kiki, você não tá no mundo de Dragon Ball ainda não, doido? Nossa. Beleza, ele é muito forte, Lu. Aqui, vamos, Crazy. Vai, ajuda, ajuda. Beleza. Voltei. Vamos. Crazy, a gente vai conseguir. Vai, vai, vai. Aê, boa. Conseguimos. Boa. Cara, eu não ganhei nada de... Tá, mas... Como nós vamos voltar pra nossa casa? Eu não ganhei nada de mais ganho, só isso. Conseguiu alguma coisa? Cara, então, cara. Eu consegui umas... Umas obsidians que eu acho que vai ajudar a gente... A nossa volta pra casa. Então vai. Vem, umas obsidians. Ok, então eu vou colocar aqui. Volta, volta. Eu vou fazer aí, Crazy. Nossa. Pronto. Vou aqui com as obsidians que eu ganhei. E, cara, esse portal aqui, como ele não vai fazer pra nada, a gente já pode quebrar. Mas eles não precisam, né? Não, eles limpam depois. Mas beleza, vamos aqui. Beleza. Caraca, velho. Esse daqui já é o portal normal, galera, porque é o da nossa casa. Nós fizemos um diferente porque era do mundo de Naruto, só que eu não quero ir pro meu mundo agora. A gente quer ir pro nosso mundo, porque senão a gente não vai aguentar mais ficar aqui, não. Pronto. Crazy. Então. Então, antes de voltar pra casa, normalmente eu quero agradecer ao Naruto por ter dado essa oportunidade de conhecer o mundo dele e de salvar o mundo dele. E, cara, foi muito legal lutar aqui, Luke. Naruto, manda salve. Foi muito. Vamos voltar, vamos voltar. Ai, calma, eu caí. Eu caí, eu caí. Caraca. Luke. Mano. Por que você tá com essa roupa? Oxe, você também tá com essa roupa. Eu? Ixi. Eu acho que a roupa daquele mundo que a gente tava não veio junto pra cá. É, eu acho que ele não funciona aqui. Agora eu tô com esses trapos aqui. Ah, mas foi muito da hora, hein, pra aquele mundo. Fala a verdade, Luke. Foi, foi. A gente salvou o Naruto, velho. A gente salvou o mapa de contas. Mas foi perigoso. Galera, foi muito perigoso tá indo pra aquele mundo. E é sério. Cara, se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quiser que a gente vai pra outro mundo, comenta aí o próximo mundo que você quer que eu e o Luke vai enfrentar, salvar e derrotar. O canal do Sr. Luke tá aqui na descrição, é um canal bem legal. A gente tá pegando 2 mil inscritos lá, né, não, Luke? Sim, sim. E é isso aí, rapaziada. Deixa seu like se quiser mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se e ativa o sininho. Eu posso pedir todos os dias. Um forte abraço. Um beijão. Valeu, falou. E fui, galera. É nóis. Tchau. 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 Tchau.